E acaba de chegar em Caratinga a loja AD, com estilo descontraído, prático e também, gente, referência em moda masculina e sucesso neste mundo feminino. Ele vai adorar e ela vai apaixonar. Olá, sou Grazi e venho convidar vocês para estar vindo na AD com o presente do Seu Amor. Estamos todos aqui aguardando vocês. É uma satisfação imensa, né? Eu não conheci aqui a região, a cidade em si. Gostei muito. Pessoal como todo mineiro, receptivo, acolhedor. Fala um pouquinho sobre a marca AD. A marca AD foi criada em 1984 como multimarcas. Daí passou a marca própria, a Landelon. Em 2006 passou a AD, lifestyle, estilo de vida. E está aí. Há 34 anos no mercado de sucesso. São mais de 70 lojas espalhadas no Brasil inteiro. E nós temos 9 franquias dessa aí. Nós somos, eu falo que nós somos amigos família. Eu, Thiago e Gustavo, nós estamos juntos aí nessa empreitada, né? Antes com a amizade, né? E eu acho que é isso, esse é o ingrediente principal para funcionar bem, né? Amizade. Nossa amizade é baseada em cumplicidade, né? Nossas esposas também são amigas. Isso é muito importante, né? E eu até brinco com eles que eu vim para trazer um equilíbrio. Eles falam, você veio desequilibrar, na verdade. Mas a gente está aqui é para somar, né? Eu creio que esse novo empreendimento aqui na cidade tem tudo para dar certo, né? E é isso que a gente veio fazer. A princípio, juntar a nossa amizade e trazer algo novo para a Karachi. Eu gosto muito da qualidade dos tecidos, né? São tecidos de qualidade, peças duradouras. Eu gosto muito da parte tradicional da loja, que é a camisaria, as calças de alfaiataria, os tricôs, né? São peças diferentes que a gente não tem muito acesso aqui, né? Na nossa região. E agora a AD está trazendo essa linha moderna, da feminino, mas moderno, né? Modernizando um pouquinho as calças, né? Trazendo as pegadas diferentes e está tendo muito sucesso. Gente, um novo empreendimento, o AD. E hoje tive o prazer de conhecer este casal que também está acreditando na marca, não é isso? Ele é cardiologista, ela é estudante de medicina. Que bacana! Investindo em Karachi. Isso, isso mesmo, Crescia. A gente está trazendo agora para Karachi, né? Uma franquia que tem próximo de 30 anos já no mercado. É uma franquia já consagrada. Já existe mais de 90 lojas hoje no Brasil. E a gente está tendo oportunidade, né? De trazer essa franquia para agregar valor à Karachi. A Karachi precisa de uma franquia desse porte, desse nível. E a gente surgiu essa oportunidade de estar trazendo essa marca para cá. O povo de Karachi merece. Isso é para vocês, tá? Tamara e você? Como que você vê hoje a Tamara como empreendedora? Bom, é um desafio, mas a gente abraçou essa ideia com muito carinho e disposta a trazer o melhor para a Karachi. Com escolhas que a gente acredita que têm a ver com o perfil do público. E a gente está fazendo tudo com muito carinho, renovando novos conceitos de tendência na cidade. E a gente acredita que a população vai agradecer esse carinho que a gente está proporcionando a eles. Beleza, gente. E a AD sendo inaugurada agora neste mês, mês do amor, tá vendo? Felicidade para vocês. Isso, muito obrigada. No amor e também no empreendimento. Parabéns. Exatamente, obrigada. Me parece. Obrigada.